Mas o outro pé da cadeira, que é por exemplo o preço, é um preço que não faz sentido para aquele público, está muito caro, está muito baixo e tal, ou seja, um pezinho da cadeira que está fragilizado, um pezinho muito fino. O que pode acontecer com a cadeira? Quebrar, tombar, um dos pés está faltando, o que pode acontecer com a cadeira? Cair. Então onde eu quero chegar? Quando eu falo em plano de marketing, eu tenho que estudar os quatro P's e fazer com que eles tenham uma sintonia entre eles. Se eu tenho, basicamente é o seguinte pessoal, distribuição é o P, praça, tá? Eu tenho lá produto, preço, praça e promoção. Tá? Se eu tenho lá um produto de alta qualidade, altíssima qualidade, vocês acham que o preço dele tem que ser baixo ou alto? Altíssima qualidade, altíssima tecnologia. Depende da minha estratégia. Eu posso utilizar uma estratégia, que é a estratégia premium, que se chama. A estratégia premium, você viu alguns produtos que você compra, está escrito assim, premium no produto? É porque ele segue uma estratégia chamada premium, ou premium, que é baseada em alto preço, alta qualidade, é a estratégia. Eu posso utilizar uma outra estratégia, que é baseada em alta qualidade e baixo preço. É uma estratégia de preço, né? Eu posso ter altíssima qualidade, altíssima tecnologia, mas preço baixo. Por que que eu tô trabalhando essa estratégia? Provavelmente é porque eu quero ganhar mercado. Eu quero aumentar o meu market share, minha participação de mercado. Então eu lanço um produto com alta qualidade, qualidade mais alta que o meu concorrente, e um preço mais baixo que ele. Pode ser. Pode ser. Então eu vou escolher qual estratégia eu quero adotar. Mas ela tem que ter sustentação. Agora o contrário também. Outra combinação de P's. Vamos dizer que eu tenho um produto altíssimo nível, caro, produto caro, com relação ao P produto, alto nível. Com relação ao preço, caro, alto. Com relação à promoção, as minhas estratégias para promover o produto, as minhas ações para promover. Faço muita propaganda, aquela coisa que é bem divulgada. Agora com relação ao meu P de praça, que é a distribuição, eu distribuo aquele produto somente nas cidades de baixa renda. Vou ter sucesso? O produto é caro, alta qualidade, o preço é alto, faço muita propaganda dele, mas distribuo ele mal. Vocês entenderam? É o pé da cadeira que não está combinando ali, não está... Então eu tenho que pensar nisso. Pensem nisso. Como vocês forem pensar, analisem esses quatro P's. Como é que vai ser meu produto? Está em consonância com o preço adotado? Está em consonância com as minhas estratégias de distribuição? Com as minhas estratégias de divulgação? Lembra daquele caso que eu falei de uma empresa altamente popular que faz divulgação na Sky? Não tem uma coisa errada aí? Vocês imaginam na televisão se a Rolls Royce fizesse propaganda no Jornal Nacional? Já viram? Alguém já viu? Propaganda da Rolls Royce no Jornal Nacional? Porque não tem. É um carro de um milhão de dólares. Por que não se faz propaganda na televisão? Porque o nível de dispersão é muito alto. Quem que vê o Jornal Nacional? Todo mundo. Então como é que você vai fazer? Você vai segmentar a sua mídia. Você vai escolher veículos de comunicação, meios de comunicação, que sejam altamente segmentados, que sejam vistos por aquelas pessoas que interessa atingir. Porque senão você vai pagar para atingir pessoas que não te interessam. Entenderam? Eu, por exemplo, trabalho com consultoriano. Eu não faço propaganda na televisão, porque eu não quero atingir as massas. Eu faço folder. Mais fácil. Pastinho, bonitinho, que eu vou e entrego para aquele cliente que me interessa atingir. O custo é bem menor. A gente chama de custo por mil. O custo por mil pessoas que eu atinjo é muito inferior a eu divulgar para as massas. Não me interessa. Então vocês têm que pensar nisso também. Às vezes vocês dão um tiro de canhão, quando na verdade um tirozinho só no foco seria muito melhor, muito mais interessante. Aí no plano de negócio vocês vão colocar lá a estrutura e a operação da empresa de vocês, qual vai ser a infraestrutura, o organograma, quem vai ser chefe de quem, quem vai ser, vai ter diretor, presidente, vai ter funcionário, assistente disso, daquilo. Vocês vão colocar esse organograma no plano de negócio. Estrutural, funcional e pessoal. Vocês vão dizer qual vai ser a escala hierárquica, quem vai fazer o quê, qual vai ser a relação entre as áreas, os cargos. Vamos falar das questões tecnológicas, mão de obra fixa, variável, vai ter terceirização. Capacidade produtiva de vocês, qual vai ser? Tudo isso vai estar lá no plano de negócios esmiuçado. Equipamentos, né? Fornecedores, principal fornecedor, número de fornecedores. Para essa matéria aqui, esse material aqui, qual é a quantidade de fornecedores, qual é o principal, quais são as condições de pagamento. Tudo isso vai estar pormenorizado. Estoque, como é que eu vou dar tratamento a ele? Eu vou ter um sistema de gestão de estoque, né? Minha distribuição, como é que ela vai se dar? Então, assim, pessoal, aqui é só para, estou só colocando um roteirinho. Aquilo que eu falei, é difícil falar, poxa, depois dessa enxurrada de informação, eu vou conseguir fazer um bom plano de negócio? Talvez, assim, num primeiro momento, o seu plano de negócio não esteja 100% estruturado. Mas vocês podem, com pesquisa, pedindo ajuda de especialistas, melhorar aquilo ali. Ok? Com capacitação, façam cursos. Sebrae, por exemplo, é excelente nesse sentido. Tem muita gente que pormenoriza esses cursos. Mas são cursos excelentes para quem quer ter um negócio um dia. E aquilo que eu falei, não é porque vocês estão na área acadêmica, que vocês precisam, vocês querem ter um negócio, vocês não vão precisar abandonar a área acadêmica, necessariamente. Não é isso. Vocês podem até ter um negócio como uma fonte de renda. Eu acho assim, um conselho que eu posso dar para vocês, né? Porque eu já passei por isso. Não fiquem colocando os ovos sempre na mesma cesta. Sabe aquele ditado? Tenham fontes alternativas de renda. Porque vai que você perde a fonte principal. Quem já passou por uma demissão, como eu já passei, eu sei o que eu estou dizendo. Aí você tem só a única fonte de renda, aquele seu empregão ali. Você está cheio de, né, de... Está acomodado, vamos dizer assim, de certa forma, com aquela situação. E um dia, por algum motivo, você não tem mais aquilo ali. Você deixa de ter aquele conforto. E aí? E aí? Os funcionários vão ter participação nos lucros, não vão. Tudo isso você vai pormenorizar. O plano financeiro, basicamente, ele vai responder o quanto dinheiro que você precisa para investir no seu negócio. Você vai ter que colocar de onde vai vir esse dinheiro, em quanto tempo, vai ter o retorno sobre o investimento inicial e por aí vai. Aí tem algumas planilhas financeiras, tá? Umas planilhas de estudos de viabilidade econômica e financeira. Então, você tem as despesas pré-operacionais, quanto que eu vou gastar com pesquisa para montar o negócio, para fazer o registro da minha empresa, documentação. Reformas, móveis, utensílios e por aí vai. Capital de giro, quanto que eu vou ter que ter para comprar o meu estoque, meu estoque vai ser pago à vista, meu estoque inicial. Quanto que eu vou ter que ter de dinheiro de reserva no início. Tem gente que eu conheço que o negócio foi a... faliu, por quê? O cara pegou tudo que ele tinha no cenário, tem 10 mil guardado na conta, lá na poupança. 10 mil reais. Aí, prestem atenção, pessoal, no que eu vou dizer agora para vocês. Prestem atenção, porque isso que pode salvar uma vida. Se vocês têm um dinheirinho guardado e vocês querem investir, não torrem tudo nas instalações e no estoque inicial, ok? Deixem um dinheirinho guardado para vocês terem de reserva de capital de giro. Vai que o cliente de vocês não paga. Creu, 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 creu. Vai que o cliente de vocês atrasa muito. Acontece isso. Você pode falar para o seu fornecedor, fornece, eu desculpe, mas esse mês eu não vou te pagar, não, porque o cliente não me pagou. Você pode falar isso? Você pode chegar para o seu funcionário e falar, eu desculpe, mas esse mês você só vai chupar dedo, porque eu não recebi ainda. Você tem que sustentar a sua empresa. E de onde que você vai sustentar a sua empresa se o seu cliente não pagar, se o seu cliente atrasar? Ou se o seu cliente pagar de forma parcelada? Você vendeu ali, comprou à vista com o seu fornecedor. Paguei meu fornecedor à vista. Aí você vendeu para o seu cliente. Isso vale para a indústria, comércio e serviço, tá pessoal? Seu cliente falou assim, Luciano, posso? Você pode me dividir isso em 10 vezes, esse pagamento? Posso. Mas quem que vai te sustentar durante esses 10 meses? Entendeu? Como é que você vai pagar os seus custos durante esses 10 meses antes de você receber tudo do seu cliente? Isso é a necessidade de capital de giro da empresa. Tem que fazer previsão de receita. Não tenho bola de cristal, mas eu tenho que chutar. Quanto será que eu devo vender? Tem que fazer previsão. Se eu imagino que eu vou vender tantas unidades por mês, lá aparecendo na indústria de cosméticos, na indústria de qualquer coisa, quantas unidades eu devo vender por mês, devo vender isso, eu vou imaginar quanto que eu tenho que comprar do meu fornecedor, eu vou imaginar quanto que eu tenho que ter de capital de giro de reserva e por aí vai. Aí você tem que seguir essas planilhas de custos, tá pessoal? Não dá para ensinar isso tudo para vocês agora, vocês vão ter que ver lá caso a caso, pesquisar no Dr. Google lá, procurar a Sebrae, uma empresa de consultoria, mas enfim, talvez vocês tenham que fazer isso daí. num primeiro momento. A menos que vocês se dediquem mesmo, aí vocês conseguem. É muito comum também, quando a pessoa é dedicada, eu já vi várias pessoas, outro dia eu estava atendendo uma empresa, uma indústria de cachaça. Ô coisa boa! Aí eu estava atendendo a indústria lá, aí a empreendedora, ela é formada em turismo. Pessoal, eu fiquei de boca aberta, com o nível de complexidade que ela estava dando no plano de negócio, tudo ela fazendo. A formação dela era turismo. Mas eu estava olhando as planilhas financeiras dela, ela seguindo, ela procurou, sabe, fazer por ela mesmo. Nossa, mas tudo assim, muito bem estruturado, pensado, sabe, lá da indústria lá de cachaça dela. Muito legal. Resultados operacionais é o resumão do negócio. Qual é a minha receita esperada, meus custos variáveis, mais contribuição, custos físicos, etc. Qual é o meu lucro esperado? E depois eu vou dizer assim, qual é o meu retorno sobre o investimento, em quanto tempo eu imagino. Aí vocês botem lá na internet, cálculo, fórmula para descobrir retorno sobre o investimento. Que é o que a gente chama de ROI, né? Return on Invest. Aí vocês vão ver lá, que é o lucro líquido dividido pelo custo inicial, pelo investimento. Sabe, vocês vão ver algumas coisas assim. Anexos. No plano de negócios vocês vão no finalzinho anexar algumas coisas. Currículo. Artigos e cartas. Artigos mesmo, às vezes até vocês em área científica, artigos que vocês tenham publicado, né, papers, né, aquelas coisas. Contrato-chave, fotografias, pesquisa de mercado. Isso vocês vão anexar no plano de negócios vocês. Dados técnicos e por aí vai. E muito obrigado por seis horas quase em ponto, né. Beijo nas crianças. Sucesso para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.